A coordenação do programa de pós-graduação em Geografia da UERN lançou o edital com o processo de inscrição e seleção para o mestrado acadêmico em Geografia. E para falar sobre o assunto eu estou aqui com o coordenador do mestrado de Geografia da UERN, o professor Rodrigo Guimarães. Professor, primeiramente vamos falar alguns pontos do edital, alguns requisitos que estão no edital. Bom, o principal requisito é ser portador de graduação, de graduação em qualquer área, a princípio. No caso, essa seleção exige um projeto. Então, o projeto tem que estar adequado a uma das linhas, são duas linhas de pesquisa que a gente tem. A primeira é dinâmica dos sistemas de superfície terrestre, a segunda são estudos socioambientais. Então, tendo o título de graduação e tendo um projeto encaixado em uma dessas duas linhas, mais alguns requisitos, alguns documentos, etc. E tal, que a gente pede também, currículo, LADS, aí a pessoa está apta para concorrer. Quantas vagas estão sendo ofertadas e em que áreas especificamente? Nós temos oito vagas. Essas vagas serão distribuídas nessas linhas, com oito professores permanentes. E temos mais duas vagas específicas, uma para portador de necessidade especial e outra para funcionário da UERN. Essas são específicas. Então, no total, nós temos dez vagas. Sobre as inscrições, falar um pouquinho sobre as inscrições, os prazos e como elas são feitas. As inscrições podem ser feitas, primeiro, presencialmente, no Departamento de Gestão Ambiental da UERN e podem ser feitas via SEDEX, sendo que a postagem deve ser feita até o dia 28 de junho e presencialmente até o dia 30 de junho na UERN. Certo. Obrigada, professor. Para mais informações, você pode acessar o site da Propeg no propeg.uerne.br.ppgel. Obrigada, professor.